Boa tarde pessoal do meu canal Achei aqui outra planta bonita Olha aqui Olha isso Também bonita Olha aqui Flor bonita mas parece meio rústica Mas ela é linda a cor de anônio Tá vendo? Olha essa luta boa aqui Coisa maravilhosa de Deus Olha o tamanho da árvore Olha o tamanho da árvore